Música Vem o lançamento pra frente, olha o zagueiro, tem que se virar o goleiro, por lá sobrou! Gol! Gol! Gol da zaga, bola sobrou, pingou na área, subiu de cabeça por ali, se eu não me engano é o número oito, é o Gui Vieira e colocou no fundo da rede, Cleiton me conta! Gol da zaga, bola sobrou, bola sobrou, bola sobrou, bola sobrou, bola sobrou! Gol da zaga, bola sobrou, bola sobrou, bola sobrou! Gol da zaga! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal